Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo peito, no cabelo ao vento E o sol coarando nossas roupas no varal A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo E eu te anuncio nos cintos das catedrais Tu vem, tu vem Eu já escuto os teus sinais Depois você vai ver tudo, porque vai ser uma montagem Você tem que estar filmando, Luzia Tu vem chegando pra brincar no meu quintal Filma, eu tô na mesa A voz do anjo sussurrou no meu ouvido E eu só parando nossas roupas no varal E eu só parando nossas roupas no varal Mas você não quer ir embora? Quer contração? Tuu nas costas? Quer ir no médico? É, eu não duvido já escuto os teus sinais Eu te anuncio nos cintos das catedrais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Olha o tamanho da sua barriga Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Ela vai mancar, né? Olha o desespero Rompeu a bolsa dela Ô! Rompeu a bolsa? Rompeu a bolsa? Rompeu a bolsa? Tem que correr pro hospital Esquece, beleza Tem que tirar a menina É normal ou vai ser cesárea? Acho que vai ser cesárea, hein? Você vai sofrer muito Se ela tiver magra, acho que sai normal Não, eu falei se ela tiver magra, sai normal Mais fácil Não tá nem sentindo dor? A bolsa estourou E ela tá sentindo nenhuma dor Toda calma aqui Tá nem aí pra vir Vamos ver daqui Duas horinhas, três horas Daqui três horinhas A Cecília nasce Deixa eu ver o barrigão Ó o barrigão Bolsa já se campeu Depois você não deixa isso pra você tirar uma foto Pra ter um jeito meu de me mostrar Pra ter um jeito meu de me mostrar Pra ter um jeito meu de me mostrar Achei Vem bem você Sentado A sogra tá chorando já Olha A cara de minis aqui Olha aqui O minis Enregistrar o momento Ó a mãe desesperada Cecília daqui a pouco tá no colo Pra você guardei O amor que aprendi Vendo os meus pais O amor que tive recebe E hoje posso dar livre Feliz céu cheir e ar Na cor que o arco-íris Risca ao levitar Vou nascer de novo Lápis edifício Teber e ponte Desenhar no seu quadril Meus lábios beijam Segros feito Sinos trilham A infância Terço Terço Do seu lar Guardei Sei que porque Nem por razão Ou pois outra qualquer E a contração Além De não saber como fazer Pra ter um jeito meu de me mostrar Não É o Hamfer O Hamfer Ele tem cara O Hamfer Ele come a noite Então tá tudo feliz E aproveita pra tirar Seguindo Não Agora são 5 horas E 11 minutos Que drama E você tá aí Comendo bolacha Tá achando que a criança vai estar assim Comendo bolacha Ó Tem que fazer um Pra você guardei Uma massagem ali Fica sentada Andar Sem me deixar Sentir Sem conseguir Provar Sem Entragar E repartir Toma Prima Me acolher O que Ele tem E traz Sem entender O que Ele diz Do jeito Pronto Do piscar Dos cílios Que o convite Do silencio Estão trabalhando? Eu estou com medo. Os anjos estão acompanhando. Aí tem um que parece claro. Você tem um aparelho. Eu tenho um aparelho, né? Sim. Você pode ficar ele, mas tem que ser só mais perto do quarto, entendeu? Qual ele pode fazer? Mas como você consegue 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 fazer? Bem-vindo o meu novo ser Cercado de proteção De tanto amor, tanta paz De tanto amor, tanta paz Bem-vindo o meu novo ser Oi amor Cercado de proteção De tanto amor, tanta paz Entro... Como você pegou meu carregador de cantor? O seu carregador de canardão mais rápido O que você tá? Como é que você está? Vou dar um pouquinho. Como é bom você te ver, mãe? Descompracionado? Vou deixar um coxinha. Depois que está fazendo a criança. Vamos usar de outra criança. Vem morrer a criança. Vem limpar. vo Patliche, vinte, vinte, vinte. Vem limpar. Vou passar. Vindo meu novo ser, cercado de proteção E tanto amor, tanta paz dentro do meu coração É como se eu tivesse esperado toda a vida pra te embalar É como se eu tivesse esperado toda a vida pra te embalar É como se eu tivesse esperado toda a vida pra te embalar É como se eu tivesse esperado toda a vida pra te embalar É como se eu tivesse esperado toda a vida pra te embalar Tá aqui É como se eu tivesse esperado toda a vida pra te embalar É como se eu tivesse esperado toda a vida pra te embalar É como se eu tivesse esperado toda a vida pra te embalar Quanto é a próxima vez? Se você encostar a cabeça na cama Do jeito que você tá aí É como se eu tivesse esperado toda a vida pra te falar Você tem que dar um cochilo Olha lá Coloca a cabeça do jeito que você tá ali Você não pode Você não pode dormir Naquela lastima do gás Eu tenho um Deus que cuida de mim Em cada detalhe Quem não é disso? Quem não é disso? Eu tenho um Deus que já fez em mim O seu milagre Livro lindo que eu nem cheguei a ver Já tinha um plano certo antes de eu nascer E pra cada coisa que eu ia perder Preparou o dobro Pra me devolver Abriu cada porta Que o mundo fechou Eu não valia nada Ele me deu valor Mudou minha história E me fez alguém E me disse que Os seus sonhos vão além Do que eu posso imaginar Amor 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 Deus está cuidando de mim Meus detalhes cuida de mim O seu amor é sobrenatural E faz com que eu me sinta especial Acho que tem um pouquinho de paela A menina Pode ser por exemplo Você está exata Agora Quando o sol vai A lua logo vem E nos faz lembrar Que mais um dia O Senhor nos fez bem Oh, oh, oh Deus está cuidando de mim Os detalhes cuida de mim O seu amor é sobrenatural E faz com que eu me sinta especial Sobraste tua vida Tu tens sido tão, tão boa Pra mim Impressionante Infinito O sato Amor de Deus Oh, o que deixa As noventa e nove Só pra me contar Não posso comprá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim Se entregou Oh, impressionante Infinito O sato Amor de Deus Yeah Inimigo eu fui Mas teu amor Lutou por mim Tu tens sido tão, tão bom Pra mim Não tinha valor Mas tudo pagou por mim Tu tens sido tão, tão bom Tu tens sido tão, tão bom Pra mim Oh, impressionante Infinito O sato Amor de Deus O que deixa As noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprá-lo Nem mereceu Nem mereceu Mesmo assim Se entregou Oh, impressionante Infinito O sato Amor de Deus Yeah